Blaze Global é um MMO de fantasia medieval com estética imersiva, que retrata um mundo mágico ao vivo através de grandes histórias e gráficos de nível de console. O jogo oferece animação de batalha sólida e combate móvel e restrito, trazendo uma experiência de jogo imersiva e épica para todos. A versão Steam de Blaze Global funciona através do launcher próprio da desenvolvedora. Ou seja, o jogo é instalado via Steam, mas é necessário criar uma conta e o título é executado numa espécie de emulador mobile. Com essas novidades, os desenvolvedores de Blaze Global esperam atender as expectativas dos fãs da franquia e também conquistar novos jogadores que buscam por uma experiência imersiva e em um mundo mágico. Obrigado por assistir até aqui, deixe o seu like, inscreva-se, comente e compartilhe com os seus amigos. Deus abençoe a todos, valeu e fui.